Se você pensa em me dominar, perder o seu tempo Nem mesmo se você juntar um regimento Mas se não quer se aborrecer É melhor eu te dizer Não toque em mim, enxerga a mala Sai fora daqui, que eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Eu posso saber que o mesmo é assim Não toque em mim Ok, minha vez Eu não nasci pra viver Contro o lado Dispenso tudo isso aqui Muito obrigado Anda, tá fora daí! Se não quer se aborrecer Não toque em mim, enxerga a mala Sai fora daqui, que eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim Não toque em mim, enxerga a mala Não toque em mim, enxerga a mala Sai fora daqui, que eu quero passar Sai fora daqui, que eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Ok, temos um outro cabaninho Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim Não toque em mim Não toque em mim Não toque em mim